Bom, todo mundo já decorou o nosso texto-chave, certo? Ok. Então vamos falar? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pai, eu quero orar agora pedindo por mim também, mais uma vez. O Senhor e eu, nós sabemos como eu não sou digno de estar aqui, mas confiado no Espírito Santo que nos ensina. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor me use e que esta manhã possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Teu Espírito Santo nos ensine, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar o estudo de hoje de uma forma diferente, um pouco mais dinâmica, porque depois da segunda parte nós vamos ler muitos versículos. Então eu queria hoje a participação de vocês. Aí eu pedi para o Timóteo distribuir microfones, porque vocês vão falar agora. Eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão responder, eu quero a participação de vocês. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é como é Deus para você? Presta atenção. Quando eu falo cadeira, ou quando alguém fala cadeira, o teu cérebro, pode. O teu cérebro, ele monta uma imagem de uma cadeira, certo? Então é mais ou menos isso que eu queria. Quando, queria ouvir de vocês, né? Quando eu falo assim a palavra Deus, quando eu digo Deus, o que que vem na sua mente, o que que o teu cérebro monta na sua mente? Deu para entender? Quero ouvir vocês, um de cada vez, tá? Um céu? Marcos, você vai falar? Como é que mentaliza um ser invisível? Não se pode ver. Não se pode ver. Não se pode ver. Eu mentalizo um rosto, só eu consigo ver. Um rosto. Vocês estão ouvindo esse microfone? Acho que está muito baixo aqui. Ele está vermelhinho, a luzinha. Deixa eu ver, peraí. É que ele está desligado. Agora sim. Eu falei que eu mentalizo um rosto, sempre foi assim. É um rosto que eu penso ser de Jesus, que é só eu. Que é para mim. Eu vejo como um companheiro. Tudo, eu falo o dia inteiro. Gente, eu não quero que vocês digam quem é Deus para vocês. Eu não quero quem é Deus. Eu quero uma mentalização de Deus. Eu quero uma imagem de Deus. Porque, ah, ele é isso, ele é aquilo. Beleza, isso daqui a pouco a gente volta. A Laura quer falar e a Regue quer falar. Tem mais microfones aqui, tá? Vamos, vamos falar. Posso falar? Pode. Eu imagino um homem bem grandão. Ele já é mais velho, mais experiente. E assim, quando ele vai chegando assim, todo mundo... É como se ele soubesse tudo. E ele está com um vestidão branco. Tem barba também? Tem barba também, tem um cabelão assim. Mas ele não é que ele é bravo assim. Ele vai chegando e vai dominando. Vai chegando. É. Depois da Laura, eu vou passar o microfone lá para o fim. Espera aí um pouquinho, Laura. O rapaz vai falar. Pode falar. Pode falar. Isso é quem é Deus? Eu quero saber como é Deus para você, na sua mente. Como que é? A Regue, para ele, é um homão. E para você? Você tem uma imagem de Deus? Deus é minha vida, meu coletor. É, isso. Deus é minha força da esperança. É tudo para mim. Está certo, irmão. Obrigado. Quem mais? Laura. Toda vez que fala Deus para mim, eu vejo um trono. Eu vejo mesmo. E um homem maravilhoso sentado nesse trono com a mão estendida, assim, sabe? Abraçando mesmo. Um abraço carinhoso. Toda vez que fala quem é Deus, é essa imagem que vem na minha cabeça. Legal, legal. Já vai. Eu vejo assim, mesmo quando eu estou entrando em oração, eu vou orar, eu sinto, vejo uma luz. Para mim é uma luz muito forte. Que acolhe uma luz. Vocês estão vendo que não tem certo nem errado aqui. Então, gente, tá? Isso é bem particular, né? Eu, eu, mas quase igual a Laura. Eu acho que até eu ia repetir. Ela foi melhor que eu. Mas, é, eu vejo uma mão estendida. Sempre. Eu olho e falo assim, tem aqui uma mão. Uma mão estendida. É complexo esse negócio de dizer quem é Deus. Mas, eu tenho uma imaginação que Deus é o seguinte, é alguém mesmo grande, bem grande, que nos vê lá de cima e que olha para todos nós, assim, e que ele abraça. Ele não está só com uma mão. Para mim, assim, o senhor está sempre com os braços bem abertos, olhando de cima para baixo. E é essa imagem que eu tenho de um homem muito grande, que tudo está sob o seu controle. Ele sabe de tudo. É bem grande. Eu, eu, Marcos, eu tinha uma visão que eu comungava com todos vocês. Principalmente, aquele quadro de Michelangelo, que tem o dedo, assim, aquele senhor de barba, né? Capela Cistina. Depois, depois que eu me converti no acampamento de Vila Mariana, me deu um curto circuito na minha cabeça. E aí, eu vi Deus e, dali para frente, eu nunca mais eu consigo imaginar Deus diferente de Jesus, da Apocalipse. Aquele Jesus branco, com o olho vermelho, aquilo, é Jesus ali. Então, Deus, para mim, ficou aquela imagem daquele jeito. Muito legal. Lá atrás, depois passa o microfone para, acho que é a Estela e, não? A Marcia. Pode falar, meu irmão. Bom, eu enxergo Deus como, assim, do ponto de vista simbólico, até lembrando de Salmos, acho que Deus representa um lugar seguro, né? Tipo uma fortaleza, um lugar que eu estou livre do mal. Então, acho que é mais isso, uma torre, né? Um lugar seguro. Legal. Eu vejo um abraço. Não entendi, Marcia, desculpa. Eu vejo um abraço. Um abraço. Quando eu penso em Deus, eu mentalizo um abraço. Dona Silvânia. Eu, para mim, Deus é Espírito em verdade, né? Deus não... E como mentalizar um Espírito? Ah. É isso que eu queria saber de vocês. Como que eu mentalizo um Espírito? Então, ele é representado em três pessoas. Pai, filho e Espírito Santo. Os deuses são do mesmo poder, em glória e majestade, né? Você vê como é difícil, né? E quando Jesus criou, quando Deus falou, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele não tinha corpo. Mas o filho dele tinha que existir antes dele criar o mundo, né? Legal. Então, é a semelhança do corpo de Jesus. E a imagem que vem, é assim, a imagem que os homens fizeram de Jesus, né? Quando eu lembro de Deus, eu lembro das fotos que o povo fizeram de Jesus. Descrição que fizeram, né? Da imagem de Jesus, que é o filho, né? E é o Deus Todo-Poderoso. Muito bom. Entendeu? Aninha, quer falar? Tem um microfone aqui para Ana Beatriz. Eu tenho muita dificuldade de imaginar, Deus. Eu também. Eu não consigo. A gente estava conversando aqui, Vini, essa parte, esse Jesus que viu, que João viu em Apocalipse 1, eu não consigo formar uma imagem na minha mente. Então, eu vejo como se fosse uma escada de cristal, assim, o céu, as nuvens, e daí, parecido com o que a Laura falou, só que as nuvens estão tapando o trono, porque eu não consigo formar essa imagem. Mas é uma imagem. É isso. Mas a imagem de Deus, assim, eu não consigo imaginar. Eu acho que eu sou meio limitada nesse ponto. A irmã vai te falar? Eu vejo, assim, no meu ver, como um ser supremo, criador, acima de tudo. Eu tenho uma imagem dele, assim, eu não consigo formatizar, conforme a irmãzinha aí falou, eu tenho uma imagem dele. Mas eu vejo, assim, por exemplo, numa criação, eu vejo, assim, uma manifestação dele, numa criação, né, numa natureza, não que eu esteja adorando uma natureza, mas em tudo eu vejo um ser supremo acima de tudo isso. Eu vejo Deus dessa forma, como um criador, como um ser supremo acima de tudo e de todos. Que ele é o criador de todos. Agora, legal, quando a gente fala de Deus, né, não tem como a gente não ir para essa outra parte aqui, né? Quem é Deus para você? E aqui fica fácil, né? O irmão lá já falou que ele é tudo, ele é a vida. Alguém mais gostaria de colocar? A dona Silvana também colocou. Quem é Deus para você? E aqui eu acho que vai ser muito tranquilo responder. Alguém gostaria de responder aqui para mim? Falar? Por favor, o Vini. Ah, está com o microfone já. Estou aqui. Legal. Eu imagino Deus como, primeiro, um ser pessoal. Juntando até o que a gente falou sobre as imagens, né? Como um ser pessoal. Às vezes a gente pensa muito em luz, energia, né? Uma coisa muito etérea. É abstrata, né? E às vezes acho que distancia um pouco, né? Lá em Gênesis fala que Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele. Em Colossenses fala que Jesus Cristo é o reflexo de Deus, a exata imagem. Então, eu tento imaginar como um ser pessoal. Uma pessoa ali com dois braços, duas pernas, cheio de glória, cheio de poder, mas um ser pessoal. Legal. O que é o que a gente, como humano, consegue imaginar? O Tiago quer falar? Eu imagino um homem, né? Para mim, como um amigo. Para o homem, como, no sentido assim, eu sinto um grande, um amigo mais sincero. Então, para mim, é um homem parceiro, camarada, brother, etc. É um homem. Bom, legal. Bom, eu, como a irmã Wanda falou, quando eu penso assim em Deus, né? Eu sempre me lembro que ele é o criador de todas as coisas, né? Lá em Jeremias, capítulo 10, verso 12, nós temos essa afirmação. Em Jeremias diz, ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. E aí a gente não, também, sempre lembro, né? Não tem como não lembrar do Salmo 19, né? Salmo 19, 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí eu fico pensando, quando fala de criação, sempre vem na minha mente a questão do universo, né? O tamanho do universo. E aí eu queria mostrar para vocês algumas coisas relacionadas ao tamanho do universo. Não sei o quanto que vocês já tentaram imaginar sobre isso, mas olha só. Um detalhe aqui, tá? O nosso universo conhecido, conhecido, porque pela nossa limitação, nós não sabemos exatamente qual é o tamanho desse universo. Então, a gente pega aqui o tamanho do universo conhecido e ele tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de um diâmetro, certo? Imagina-se que ele seja um universo circular, né? E que ele tem, então, um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. E isso é tão grande, né? Para você medir o universo, ele é tão grande que você precisa de uma medida grande. E o que é um ano-luz? Então, o ano-luz é a distância que a luz percorre por um ano. Então, isso é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade do mundo. Ou seja, se a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, então, em um ano, ela vai, equivale isso a 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. Se você conseguir imaginar 9 trilhões, daqui até minha casa, acho que dá uns... 3, 4 quilômetros no máximo. Então, eu estou falando aqui de 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros, isso para um ano, um ano-luz. Então, se a gente voltar aqui para o nosso slide, do tamanho do universo conhecido, ele estima-se que ele tem aí 883,5 sextilhões de quilômetros. Olha, é zero, é muito zero aqui. Então, se você conseguir imaginar o que é isso, parabéns. Eu peguei esses dados do professor Adalto Lourenço, porque se você pesquisar na internet, vai ter muitas divergências, mas o professor Adalto é uma fonte que eu considero confiável. E aí, quando eu estava preparando esse estudo, eu confesso para vocês que eu me empolguei com essa coisa de tamanho do universo, e aí eu queria restringir só um pouquinho aqui, vocês vão entender depois por que eu estou falando tudo isso, tá? O tamanho da nossa galáxia. A nossa galáxia, a chamada Via Láctea, ela tem, deixa eu ver, ela tem aqui, de uma ponta a outra, estima-se 105 bilhões de quilômetros, desculpa, 100 mil anos-luz, 100 mil anos-luz de uma ponta para a outra. Gente, tudo isso é, assim, calculado, e a gente não tem certeza de tudo isso que eu estou falando. Mas dá para a gente brincar aqui que isso é mais ou menos algo que a gente consegue entender o que acontece com o conhecimento que nós temos hoje. Então, em outras palavras, se você pegar de uma ponta a outra da nossa galáxia, você vai demorar 100 mil anos se você conseguir viajar à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, você vai demorar somente 100 mil anos para fazer isso. E aqui, de baixo para cima, são mil anos-luz. É um disco. A nossa galáxia, eles dizem que é um disco. Só para você ficar pensando, isso é a nossa galáxia. O universo tem bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. O nosso sistema solar, nós temos aqui oito planetas, que são considerados planetas. O Plutão passou a ser um anão, um planeta anão, mas tem mais planetas anões aí, chamados de planetóides. E você sabia que hoje, até dezembro de... Hoje não, até dezembro de 2022, quando eu peguei esses dados, nós temos 212 luas conhecidas? O nosso planeta Terra tem uma lua, mas Júpiter tem 80 luas conhecidas, Saturno tem 83, Urano tem 27, Netuno 14, Plutão 5, e Marte tem duas luas. Existem outros planetóides conhecidos já, e eles estão sendo descobertos, à medida que vai avançando aí, e eles são chamados de transnetunianos. Já tem alguns aqui com o nome para vocês verem. Então, olhando tudo isso, a gente imagina que, por mais tecnologia, por mais conhecimento que a gente tem, ainda falta muita coisa. Ainda nós não chegamos lá no conhecimento da nossa galáxia. Imagina do universo. Então, a estrela mais próxima de nós, obviamente, além do Sol, é a próxima Centáurio. Ela está aproximadamente 4 anos-luz, 4,2 anos-luz de distância. Isso daria mais ou menos uns 40 trilhões de quilômetros. E se nós tivéssemos uma nave que conseguisse viajar na velocidade da luz, então nós demoraríamos 4 anos para chegar até essa estrela. Só que essa tecnologia não existe. Nós não temos essa tecnologia. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a estação espacial, ela viaja a 27.600 quilômetros por hora. Essa estação que eles estão construindo lá, olha que interessante, ela dá uma volta inteira na Terra em cerca de uma hora e meia. Então, ela viaja muito rápido. Mas, se nós fôssemos viajar a essa velocidade até próxima Centauro, nós demoraríamos 166.310 anos. Então, é isso aí. Estima-se que o nosso... Nós temos 200 bilhões de galáxias, como eu falei, com centenas de bilhões de estrelas, o que daria uma estimativa de um número de 850 sextilhões de estrelas. Olha o que está escrito lá em Isaías 40, 25, 26. Quem está com o microfone aí pertinho? Já recolheram os microfones? Lê para mim, Joás, você consegue enxergar daí de onde você está? Lê para mim, Isaías 40, 25, 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Quem criou essas coisas? Quem criou essas coisas que eu falei aqui para vocês? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Uau! Cerca de 850 sextilhões de quilômetros, de estrelas, desculpa, e Deus chama cada uma pelo seu nome. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês o tamanho desse Deus. Que é quando eu penso em Deus, eu fico imaginando o tamanho e o poder desse Deus. Dá para imaginar isso? Eu fiquei, quando eu estava, o tema da nossa aula, nem falei, né? O conceito de Deus em Jeremias aqui, foi definido pelo nosso querido superintendente, e passado para mim esse tema, e quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, rapaz, hoje nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas, e Deus sabe o que passa no coração e na mente de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. O exército dos céus, as miríades celestiais, são milhares de milhares, e Deus conhece o coração e a mente de cada anjo também, das milhares e milhares. Que Deus é esse? E aí, já que eu falei, né, do quem é Deus em Jeremias, quem leu ou quem está lendo Jeremias, queria que me dissesse agora, como que você vê Deus em Jeremias? Para dar essa aula aqui, eu tive que ler o livro de inteirinho de Jeremias, né? Então, quem está lendo ou quem leu, como que enxerga Deus em Jeremias? Pode falar. Parece ser um Deus irado, assim, o que está acontecendo naquele momento ali, é Deus, você vê só a ira. Ele está bravo. Você consegue ver Deus todo amoroso como a gente está acostumado, né? Está bravo. É revolta pura. Microfone aqui, por favor. É, eu concordo, concordo. Deus de justiça também, também. Regue. Está ligado esse microfone? Acho que está desligado. Esse botãozinho aí, é. Alô? Ficou vermelho? Ficou. Então, agora ligou. Pessoal, não desligue o microfone, e deixa que o rapaz lá da mesa, ele resolve. Pode falar, Reg? Pode. Claro. É, eu vejo, como ela falou, não é uma ira, mas é assim, um pai dando uma bronca daquelas. E ele está olhando assim, de cima para baixo, falando, ó, por que vocês estão fazendo isso? Ó. Além da justiça, que eu também vejo assim, eu vejo, me dá a impressão que é um Deus decepcionado. Poxa vida, fiz tudo por vocês, e vocês fizeram o quê? Se desviaram. Mas um dia ainda vocês vão me olhar, como vocês deveriam. É, fala aqui. Aqui no Jeremias 25, tem um subtítulo, né? E ele fala assim, o cálice da ira de Deus contra as nações. Ira é ira. Está irado. Está irado. Está parado. Ele está justo. Ele é justo. Mas ele está irado. Entendeu? Vamos ver. Vou completar. Ah, o Marcos quer completar. Eu acho que indignado. 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 É, eu coloquei essa palavra aqui no meu estudo. Eu vejo como um disciplina, disciplinador. Também. Está disciplinando o povo. Por que Deus está indignado? Por que Deus está irado? Vamos ver alguns versículos? Olha, Isaías 43, 1, diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, Deus criou Israel. Nós já estudamos aqui quais foram os motivos pelos quais Deus criou Israel. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Deus criou Israel, ainda criou ele de uma forma sobrenatural, não é? Por que sobrenatural? Porque todas as matriarcas eram estéreis. As três. E, olha só o que está escrito lá em Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Esse verso está nos mostrando que Deus criou Israel para ser testemunha. E o que é uma testemunha? É dizer, né, para todas as nações, e agir para todas as nações, como que é o Deus de Israel. Deus fez alianças com Israel. Nós já estudamos aqui. Ele prometeu terra, descendência, bênção. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essas alianças, depois na minha próxima aula. Mas vocês lembram como que Deus libertou o povo lá do Egito? E Moisés se afastou um tempinho lá, foi em oração com o Senhor. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Ele falou, esse, aquele bezerro de ouro, esse é o nosso Deus. E quando nós lemos as histórias dos reis de Israel, então, lá você vê quanta coisa foi feita, né? Coisa errada. E Jeremias 2, 27 a 28, eu vou ler, diz assim, que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas, e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizestes para ti? Que se levantem, se podem livrar no tempo de tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Deus está indignado. E aí, deixa eu me perguntar uma coisa para você. Como você se sentiria? Eu vou direcionar a pergunta. Aqui, cadê o microfone? Onde está o microfone? Aqui para o Luiz, aqui, ó. Luiz, você tem duas lindas meninas, certo? Eu sou fã delas, você sabe disso. Tatá e a Flor. Como que você se sentiria se, hoje, lá no almoço, chegasse lá na tua casa, Tatá e a Flor, Gerardo, faz assim, você não é mais o nosso pai. Nós não queremos você como pai. O nosso pai, agora, é... uma imagem que elas fizeram. Como é que você se sentiria, Luiz? Difícil, hein? Difícil? É difícil. Eu... eu consigo imaginar o seguinte, com todo o conhecimento e aprendizado que eu tive de Deus, o mínimo que eu tentaria fazer é tentar resgatar o pensamento delas por mim. Mas eu ia ficar indignado, ia ficar muito entristecido, decepcionado e... mas eu não ia me desistir delas. Você não ficaria indignado? Ficaria indignado, ficaria... Eu imagino assim, gente... Mas eu... Eu acompanho a vida do Luiz há algum tempo, eu sei que o Luiz fez tudo o que pôde para dar para as filhas. E eu creio que todos vocês aqui, quem tem filho, quem tem filha, fez de tudo isso. E que você ficaria muito indignado se o teu filho, a tua filha te rejeitasse. E foi o que Israel fez. Dá para ficar indignado ou não? Dá. Olha só. Continuando a indignação aqui de Deus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Pau, pedra. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém água. Para quem não sabe, cisterna rota é aquela cisterna rachada, que não consegue reter a água. E olha Jeremias 7 ainda, continua. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. É o que o Luiz falou, eu vou tentar resgatar. Eu vou tentar reverter esse pensamento. Não foi isso que você disse? Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua serviço e fizeram pior do que os seus pais. Aí eu complemento, aí eu ia deixar sofrer um pouco. Vamos aprender lá com o mundo, depois vocês vão ver. Como disse o Cassoli domingo passado, vai vir chicote. A vida ensina. Irmãos, Deus prometeu toda sorte de bênçãos materiais e espirituais para Israel, mas Israel rejeitou, rejeitou. Olha só, isso aqui é terrível. Os filhos apanham a lenha, estou lendo Jeremias 7,18. Os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Vocês sabem quem é a rainha dos céus? Fica a lição de casa aí, vai estudar quem é a rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Tem uma igreja muito grande aí que pôs um nome nessa rainha dos céus, tá? Fica de lição de casa para vocês. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Em outras palavras, o que que eles fizeram? Rejeitaram a Deus e passaram a quê? Adorar outros deuses. Mas tem mais. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Por quanto, por quanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos, a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Você teria coragem de sacrificar o teu filho no fogo? Você teria coragem de oferecer para um Deus, de pau e de pedra, o teu filho? Eu não vou perguntar, direcionar essa pergunta, porque eu acho que eu sei a resposta. E isso é chocante, irmãos. Como que um pai tem a coragem de queimar o seu filho? Como? Como isso é possível? Eu não tenho que ficar indignado? Eu não tenho que mirar? Isso é louco. Bom, a gente podia ler muitos outros textos aqui, e eu espero que você esteja lendo Jeremias, mas, irmãos, quando eu vejo Deus indignado ou irado em Jeremias, é porque ele tem razão para ficar. É ou não é? Eu fiquei. Eu fico. Imagina Deus, que criou, que ofereceu tudo, todas as bênçãos, fez tudo. Sustentou no deserto, não faltou comida, não faltou nada. Tem que vir chicote, não é possível. Como é que você se sentiria se você me oferecesse um presente, um presente caro, e eu dissesse para você, não, 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 não quero, não, não quero. e eu fico imaginando Deus enfiou o seu filho para pagar o preço do nosso pecado e as pessoas estão rejeitando o homem rejeitou como é que Deus se sente com isso? como é que o Senhor Jesus se sente depois de passar por tudo que ele passou e o homem rejeitar de graça, gente pela graça e de graça nós lemos lá, né, João 1,12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no Senhor mas é isso aí veio para o que era seus, mas os seus não o receberam é, Elô? eu achei que era o Fábio estava sentindo falta de você e hoje vai ser a Elô que vai falar tá, fala Elô Marcos, essa pergunta de oferecer um sacrifício do seu próprio filho é literal? é literal é literal é que eu já tive uma experiência né, paralela às vezes a gente faz isso por sermos pais desleixados a gente não percebe mas a gente coloca os nossos filhos no fogo nesse sacrifício aí eu digo com a com o que a gente vê hoje no mundo, né por isso que eu digo porque eu acho que a gente tem que questionar tudo mesmo que as escolas andam colocando que os nossos filhos andam ouvindo porque às vezes a gente faz isso a gente é desleixado a gente fala ah, não tem nada a ver deixa é uma coisa pequena mas que pode você tá dando uma brecha espiritual pra que seu filho né esteja colocado no fogo isso, exatamente muito bom muito bom, Elô muito bem muito bem lembrado muito bom e aí irmãos depois que foi decidido que nós iríamos estudar o livro de Jeremias e aí eu comecei a reler né, o livro me chamou a atenção a quantidade de vezes que a expressão senhor dos exércitos acontece ocorre né, no livro de Jeremias então eu comecei a, lendo o livro a notar a quantidade onde aparecia a expressão senhor dos exércitos e eu achei talvez possa ter pulado não prestei atenção talvez em algum mas eu eu contei aqui sessenta e seis vezes no livro de Jeremias em vários capítulos aqui eu coloquei os capítulos e os versículos não precisa tentar ler isso aqui né, mas é mais para vocês terem uma ideia dos vários capítulos onde aparece a expressão senhor dos exércitos tem capítulos que aparece quatro vezes tem capítulo que aparece cinco né no capítulo cinquenta aparece cinco vezes no capítulo cinquenta e um aparece seis vezes seis vezes então me chamou atenção né e aí falei assim bom deixa eu deixa eu ver o que é essa questão aqui né do Adonai Tsevaot a expressão de senhor dos exércitos no hebraico Adonai Tsevaot bom a primeira vez que o título senhor dos exércitos aparece na bíblia é no texto que fala sobre o nascimento do profeta Samuel né lá diz assim é não é lá no profeta eu não fiz o slide mas a primeira vez que aparece então foi lá em 1 Samuel 1 3 eu não coloquei aqui o versículo mas a gente tem assim um dos versículos mais marcantes é o que está lá Davi com Golias vocês conhecem bem Davi porém disse ao Filisteu tudo tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo eu porém vou contra ti em nome do senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado e no novo testamento esse título ele aparece em duas referências em Romanos capítulo 9 versos 29 o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías ele diz lá como disse como Isaías já disse se o senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência ter nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra e também lá em Tiago Tiago cita em 5.4 eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do senhor dos exércitos bom todo mundo já sabe a gente já explicou aqui quando a palavra senhor nas nossas bíblias aparece ela está em caixa alta na sua bíblia provavelmente ali está se referindo ao nome de Deus muitas vezes ali é o tetragrama em alguns lugares é senhor mesmo que é o Adonai o israelita ele não fala ele não pronuncia esse nome com medo de estar por questões até de reverência mas também com medo de infringir lá o mandamento do senhor que diz para não colocar o nome de Deus em vão detalhe nós temos que clamar para ser salvo o nome do senhor então isso é uma armadilha não, não pode clamar porque esse nome é pecado falar o nome de Deus quando a bíblia diz clame o nome de Deus então cuidado com essas armadilhas e aí procurando eles substituem o senhor por Adonai ou Hashem Hashem é o nome então é aquele é como eles usam essa palavra para se referir ao nome de Deus e aí procurando sobre os exércitos de Deus eu encontrei várias passagens que eu queria aqui pôr para vocês salmo 33 6 diz os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles então esse salmo nos ensina que Deus criou um exército celestial existe um exército celestial a gente estava até falando sobre isso ontem à noite né um exército que a gente não vê não enxerga mas que está aí nos protegendo nos guardando não é é isso aí salmo 103 20 diz assim bendizei ao senhor todos os seus anjos valorosos em poder que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra bendizei ao senhor todos os seus exércitos vós ministros seus que fazeis a sua vontade então esse exército ele obedece a vontade de Deus ele está totalmente submisso a vontade de Deus e no salmo 89 nós lemos assim celebrem os céus as tuas maravilhas ó senhor e na assembleia dos santos a tua fidelidade pois quem nos céus é comparável ao senhor entre os seres celestiais quem é semelhante ao senhor Deus é sobre modo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam ó senhor Deus dos exércitos quem é poderoso como tu és senhor com a tua fidelidade ao redor de ti então meus irmãos nós podemos concluir que a expressão senhor dos exércitos ela está falando a respeito do poder incomensurável de nosso Deus ele é esse Deus que nós vimos que criou esse universo enorme fantástico esse sistema solar perfeito para que nós habitássemos ele é o Deus poderoso quando os escritores dos livros da Bíblia usam essa referência a Deus eu entendo que eles querem enfatizar o significado do grande poder de Deus e aí lá no lindo salmo 24 eu amo esse salmo ele diz assim levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o senhor forte e poderoso o senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória amém que lindo isso gente esse é o rei o Deus de Jeremias o senhor dos exércitos o rei da glória quem vai reinar? quem é o rei da glória? bom outro nome que me chamou atenção lá em Jeremias está lá em Jeremias 23 5 e 6 que diz assim eis que vem dias diz o senhor e que levantarei a Davi um renovo justo e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro este será o seu nome com o qual Deus o chamará o senhor justiça nossa Jeremias 33 15 naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente este é o nome com o qual Deus o chamará Jeová Tzediqueno Adonai Tzediqueno o senhor é a nossa justiça e aí se como o senhor dos exércitos nós podemos deduzir que está falando do senhor Jesus porque primeiro ele declarou em João capítulo 8 que antes de Abraão existir eu sou foi como ele se apresentou para Moisés na sarça se não creres que eu sou morrereis dos vossos pecados agora aqui nós temos uma declaração muito clara declaração clara de que está falando de Jesus porque ele é o renovo o renovo justo isso é uma afirmação claríssima a respeito de quem do Messias e aí além do contexto do texto como que eu posso confirmar isso para vocês então vamos lá primeira Coríntios 1.30 mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus o que? sabedoria justiça e santificação e redenção está falando de quem? Senhor Jesus ainda aos Coríntios só que agora na segunda carta aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos o que? justiça de Deus desde o início da criação Deus promulgou leis e mandamentos para mostrar a sua santidade e a sua justiça certo? o homem nunca foi capaz de cumprir essas leis e aí quais seriam as consequências? quando o homem pecou quando nós pecamos qual é a consequência? morte eterna simples assim morte eterna por quê? porque Deus é santo mas tem uma coisa maravilhosa no nosso Deus nós lemos lá em Romanos 5 8 diz assim Deus prova o quê? o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores meus irmãos no Senhor Jesus Cristo toda a justiça da lei e dos mandamentos é satisfeita ele cumpriu tudo no Senhor Jesus nós temos todo o amor de Deus demonstrado por nós e a sua justiça plena completa perfeita perfeita então Deus que é justiça que vai exercer justiça ele também é amor ele também é amor quer falar Tiago? pode falar pega o microfone para o pessoal da internet te ouvir tirar uma dúvida e o Ion está lá no fundo a comparação que foi feita do que está passando em Jeremias com a pergunta que você fez para o Luiz que deixou eu vamos lá tentar me explicar ele fica irado com o povo porque não está fazendo coisas que agradam a Deus ponto e aí vem a sua justiça mesmo do que doa e aí você faz a comparação Luiz suas filhas não querem mais te adorar não te aceitam como pai eu como pai também na pergunta para ele serviu para mim decepção tristeza porém os nossos filhos vão cometer também os seus erros e quando a gente fala dos erros dos nossos filhos é claro que a gente vai lutar batalhar até o fim pelo que puder eu acho que a minha pergunta chega tipo quando é os nossos filhos a gente luta e vai até o final e quando não é os nossos filhos e a gente vê que ele não está fazendo coisas que agradam a Deus como que a gente repete as atitudes de Deus se é para isso que a gente segue a ele então assim como a gente resgata essas pessoas para que não sejam queimadas no fogo até mesmo se for o meu filho no caso acho que a resposta é muito tranquila e óbvia mostrar esse amor de Deus aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo a gente não vai a gente não vai nem julgar nós não vamos exercer juízo nos pecados das pessoas nós não vamos julgar por quê? porque nós somos pecadores qual é a diferença do pecado do meu irmão para o meu pecado? é pecado então eu não vou julgar o pecado do meu irmão eu vou dar o apoio para ele e mostrar para ele que ele está em pecado e vou mostrar o amor de Deus que morreu pelos seus pecados esse e quem convence disso é o Espírito Santo é o Espírito Santo certo? então Tiago nosso papel é mostrar o amor de Deus e o que ele fez naquela cruz por nós meu irmão ele resolveu o problema dos nossos pecados ali dos nossos filhos dos nossos irmãos dos nossos parentes então é isso que nós precisamos fazer só um minutinho eu completo Marcos é mostrar o amor como você falou e orar a porra né porque de fato como o Cícero falou quem convence é o Espírito Santo não somos nós então o nosso papel é agir é mostrar é falar é pregar é o id e é orar para que o Espírito Santo complete a obra né faça a obra eu gostei de uma coisa que você falou aí que é o testemunho testemunho é importante também né que não adianta você falar do amor de Cristo e também não refletir esse amor na sua vida né não, não o Marcão primeiro vamos por ordem não não eu só só ia frisar aquilo que está no grande texto bíblico porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus Jesus para todo que nele crê não morra mas tenha vida eterna é o fechamento da Bíblia é o texto mater da Bíblia sim Cícero rapidinho eu tinha um tio que faleceu Fábio vai falar também não ele tinha eu lembro quando eu era pequeno isso há muitos anos ele aproxima mais ele ia orar ele vinha do Rio para a manhã sua cidade que a gente era que é que minha avó era e a minha tia ele casou e minha tia saia da mesa na hora da oração meu vocês sabem o que é essa cena gente levantar e ir para o quarto esperar a oração acabar eu lembro que meu tio uma vez foi ele teve uma reação meu avô falou não, não, não deixa ela lá seu testemunho e oração que vão trazer ela para a mesa resumindo depois uns 30 anos cara e fazendo isso ela se entregou a Jesus de um nível assim meu ela me pegava no meu pé para caramba mas era assim era uma coisa fantástica você vê o que oração e testemunho ela lembra do meu tio de joelho no quarto ele deixava sempre a porta um pouquinho aberta as filhas viram viam e a mulher dele viu aí você me fez lembrar de Pedro que ele fala o contrário para a mulher que tem um marido não crente para orar e ser testemunho é o que você vive diz mais alto do que você do que você fala é isso aí opa claro até até as 6 horas da tarde aí depois a gente já emenda com o culto não tem problema não é que eu acho que eu entendi as 4 tem que sair então até as 4 da tarde eu acho que eu entendi a forma que o Tiago perguntou porque assim quando a gente está se referindo aos nossos filhos um filho desobedeceu a filha desobedeceu ou a filha te afrontou a gente sente como a gente tem um poder sobre eles não faça isso ou você põe no castigo ou tira o celular ou põe no quarto ou não vai encontrar os amigos é uma coisa mais direta e com outras pessoas a gente é como se a gente quisesse poder fazer da mesma forma mas aí é o caso apenas entre aspas do testemunho de como você então é que eu entendi com o filho você pode ir lá e falar assim você está louco o que você está fazendo mas com o irmão ou com o amigo você fala você está louquinho o que você está fazendo é um pouquinho mais de leve isso aí irmãos para terminar já deu o primeiro sino eu queria ler Jeremias 9 23 diz assim 23 e 24 assim diz o senhor não se glorie o sábio na sua sabedoria nem se glorie o forte na sua força não se glorie o rico nas suas riquezas mas o que se gloriar glorie-se nisto dois pontos em me entender e me conhecer que eu sou o senhor que faço beneficência juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado diz o senhor então resumindo aqui tirando lições práticas né desse estudo dessa manhã não somente para Israel mas para todos nós primeiro lugar claríssimo Deus abomina a idolatria Deus abomina a idolatria não se ache Israel se achava até hoje não se ache ah eu sou como dizem lá né o Tiago lá em Minas o último lá é bolacha não é biscoito é bolacha é a última bolacha do pacote né obedecer ao senhor meus irmãos é sempre a melhor opção sempre mesmo que seja difícil de entendimento mas obedecer ao senhor é a melhor opção e se tiver que gloriar-se gloriar-se em entender e conhecer que o senhor é o único verdadeiro Deus e sendo quem ele é ele vai exercer justiça sim ele vai exercer justiça para os filhos vem a educação né vem a correção mas ele vai exercer justiça Deus é justiça mas não vamos esquecer que ele também é amor e ele manifestou esse amor na pessoa do senhor Jesus amém então nós vamos continuar estudando Jeremias e nós vamos entender e nós vamos ver que no final ele vai implantar um reino de justiça vai não vai ser só chicote mas isso não perca as próximas escolas bíblicas dominicais que o senhor Jesus nos abençoe irmãos eu não perdi as esperanças pelo contrário eu continuo orando nós estamos em agosto o ano não terminou ainda maranata ora vem senhor Jesus e aí o